Se você não vai até o McDonald's, o McDonald's vai até você. E sem aquela coisa de delivery, chega que é meio murcho o McDonald's, a gente até já fez delivery de McDonald's e chega... É o McDonald's quentinho na sua casa, Big Mac. Eu vou te ensinar a fazer Big Mac, a receita original. O chefe executivo do Big Mac passou essa receita. Então isso aqui, ó, é o puro creme do milho. Vamos fazer McDonald's em casa, Big Mac, com um molho especial. Fala na boca, porque eu devo dizer que McDonald's pra mim é além de um hambúrguer. Existem hambúrgueres e existe o McDonald's. É uma coisa diferente. É aquele Smash Burger, né? Não sei se é esse o nome técnico, mas acho que é. Que é o tamanho da fatia de queijo, o mesmo do tamanho do hambúrguer e do pão. É tudo finequinho. Só que o McDonald's, ele foi fazendo camadas disso. Eu aperfeiçoamento desse tipo antigo e clássico de hambúrguer americano. Então vamos lá. Pra começar, a gente vai fazer o quê? Um molho especial, que já não é mais secreto assim. Já não era. E quem me segue e não sabia, eu vou te ensinar o segredo. É aqui o segredo comigo, ó. Maionese. Mas, Paulo, maionese não é segredo. Não, não é. Maionese. Três colheres de sopa, né? Ó, três e meio, ó. É o que traz a felicidade. O que traz a alma, né? Três colheres de sopa de relish de pepino. Relish de pepino não é uma parada tão fácil de encontrar. Mas o que é o relish de pepino? É quase como se fosse o pepino em conserva com pimentão, açúcar, cebolinha. Então, o meu não é exatamente o relish de pepino, porque realmente é difícil de achar. É o pepino em conserva com uma cebolinha. Ele já é mais docinho. É isso aí mesmo. Você que luta pra tirar o pepino, saiba que ele é a base do mundo do Big Mac. Não sei se vocês sabem disso, mas a indústria te engana, entendeu? A base do relish é o pepino. Sobrou um pouquinho aqui, daí depois você come isso aqui que sobrou. Uma colher de sopa de páprica. Ela traz o sabor, mas também traz aquela corzinha meio salmão, sabe? E uma colher de sopa de vinagre branco de vinho. Trazer um pouquinho de acidez. Ainda tem uma colher de sopa de alho em pó e de cebola em pó. O meu eu já misturei. Então, são duas colheres de chá, não é de sopa. Duas colheres de chá aqui. E, se você não achar ou tiver difícil, coloca a sopa de cebola. Duas colheres. Ou uma de cebola em pó e uma de alho em pó. E uma colher de chá de mostarda. Clássica mostarda. E mexeu tudo. Então, eu vou pegar meu fuêzinho. Fuêzinho da esperança! Olha esse fuêzinho. Ele nasceu pra fazer esse molho. Você ama ou odeia o McDonald's? Tem gente que é contra, né? O McDonald's. Mas por quê? Como sabor, não só como instituição, como sabor. Eu, particularmente, amo o sabor de um McDonald's. Amo, amo, amo. O meu, eu tô achando que ele ficou bem mais forte. Ficou um salmão mais forte. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de maionese. Dá uma clareada. É uma corzinha meio salmão, né? Vê, experimenta. Nossa. Nossa. Deixa eu experimentar. Deixa eu ver se é. É igual. É igualzinho. É, foi o cara do McDonald's que ensinou, né? Então... Muito bom. Fez o molhinho, reserve. Aliás, vocês já acharam o nome aqui pra esse quadro? Porque eu tô gravando esse segundo sem ver a resposta do primeiro. Esse quadro que eu faço as comidas que você, por enquanto, não pode mais sair pra comer. Você vai fazer na sua casa. Você já fez a costelinha do Outback. Agora, o Big Mac, quero saber qual próxima outra eu faço pra você. Reservou. O que a gente faz agora? Ninguém mostra. Cebola em cubinho. Ninguém mostra o corte da cebola em cubinho. Mas é aquela cebola que vai depois no lanche. Exatamente. Mas já tô pedindo aqui pro reserva. Cebola, meus amigos. Como que corta em cubinho? Eu vou descobrir junto, tá? Uma parte da bundinha tem gente que nem tira. Põe pra segurar. Tira esse daqui, clau. Daí você enfia a faca aqui, ó. E tira... Olha, tá estragado. Muito frustrante. Joga aqui no seu lixo culinário. Uma cebola estragada. Eu nunca tinha pegado uma cebola estragada. Acontece. Então, ó. De novo. Tirou aqui, ó. Pá. Essa parte. Tirou essa outra parte. Tem gente que mantém essa parte pra segurar a cebola pra cortar em cubo. Não é meu caso. Tá bom, meninas? Por quê? Porque eu sou autêntico. Eu sou pessoal autêntica aí, ó. Tirou a roupinha número um. Ela é cheia de roupinha. A cebola é cheia de roupinha. Essa aqui é uma cebola jovem. Dá pra perceber. Uma cebola mais de mesa, né? Daí eu não sei ensinar o resto. Dá pra desistir agora? Ah, é assim, ó. Não vai exatamente até o final, ó. Vem até aqui, ó. Vai quase até o final. Entendeu? Você já fez assim? Falei e fiz errado. Não tenho paciência. Por isso tem gente que deixa a bundinha, entendeu? Pra não fazer isso aqui que eu fiz errado. Aí você faz assim. Daí na sequência, você pega a sua cebola. Corta de ladinho assim, ó. Nossa, que difícil. Que é a brunoise. Cebola picada, a pessoa fala na receita. Pica aí. Ó lá, já deu tudo errado. Que aí tem um terceiro passo que eu não consegui fazer. Então quando dá errado assim, o que você faz? Você pega o que você pegou assim, ó. E vai... Ai, caramba. Ai, caramba. E vai picandinho, ó. Como que você faz, Jô? Corta lá no meio, depois corta lá em tirinha e corta em pedacinho. Não corta em cebola como eu. Então fica aí a dica, tá? Outra dica. Para os programas de culinária ensinar a cortar a cebola. A gente não sabe. Aqui é a denúncia. É tipo meia cebolinha pequena que você vai precisar. Pra cada hambúrguer. Reserve o resto que você não usou. A gente já vai fazer um outro lanche. Porque eu tenho certeza que minha mãe vai ficar com fome. Ah, não. Vou ficar olhando você comer, né? Eu vou fazer isso aqui só pra mim, né? Primeiro. Entendeu? Eu sou só assistente de palco. Reservou. Então vamos lá. Fez a cebola, o que a gente vai fazer agora? Deixa a cebola no lugarzinho de cebola. Aqui. Depois fazer a montagem. Pá. E agora, você vai manipular a carne crua. Aqui eu tenho um patinho e uma outra que eu esqueci. Assim e patinho. Daí, ó. Até quero mostrar outra coisa. Tá vendo, ó. Essa carne aqui, tá vendo que uma parte dela ficou mais clara? Aqui, ó. Quando é assim, você não joga fora a carne. A não ser que o cheiro esteja ruim. É porque se você deixa de um dia pro outro, ela escurece em contato com o ar, né? Essa aqui tá com cheiro bom ainda. O grande lance é que o hamburguinho do McDonald's, ele não é grande. E é fininho. Ele é finequinho. Vou até pegar... Tô misturando aqui as carnes. Mas tem que pôr sal, né? O chefe só coloca quando vai pra frigideira. Isso aqui, quem me ensinou a fazer assim com hambúrguer, foi o perrone, ó. Isso eu lembro também. Daí, ó. Vou juntar vários ensinamentos aqui, ó. O Brog, pra não ficar tão feio, o Brog pegou um copo e, ó... Ah, quem não tem aquele... Quem não tem o aro. O aro. Ah, muito bem. E aí, o filho do Brog nasceu. Beijo e felicidades. Vamos lá dar felicidades pro Brog. Tá numa fase muito boa da vida. Aqui é o hamburguinho número 1, tá vendo? São dois hambúrgueres. São dois... Como que é? Aí, ó. O Brog, ele vai fazendo assim, ó. É, vai abrindo. Exatamente. Mas é mais fino, né? Mas se você quiser fazer um pouquinho, um pouquinho mais grosso... Também pode, né? Daí, os copos também, ó. Ixi, estraguei o hambúrguer todo. É que é só pra marcar, né? É, colocou aqui. Você tem seus dois hambúrgueres. Daí, o que a gente vai fazer? Hã? Levar pra greve. Daí, seguinte. Um fiozinho de azeite na sua frigideira. De esquentar um pouco. Mexeu em carne crua, lava a mão, tá bom? Então, eu vou colocar ela ali pra fritar. Assim que eu colocar, vou lavar a minha mão. Olha o barulhinho. O segredo da carne é não ficar mexendo. Deixa ela aqui, ó. Vai curtindo o som. ASMR, o asmir. Você não mexe. Só mexe quando você vai virar ela. Sacou? Esse que é o grande segredo. Aí, ó. Pegou aí? Lau. Lau. É que é nesse momento que você coloca pauzinho e pimenta. Dá até pra fazer mais fino. Porque ele ficou gordinho, ó. Olha isso aqui, ó. Delícia. Eu virei do outro lado a tábua, né? Que aqui não estava nada crua. Olha que bonitinho. Muito bonitinho. Mas dá pra fazer mais fininho mesmo. Vamos fazer outro? Eu vou fazer outro mais fino. Achei que ficou muito grande. Tá cru. Hum, tá cru. Enquanto tá fritando ali, tentativa número 2. Mais fino. Achei que ficou muito grosso. Aqui é ao vivo comigo. Até porque eu tinha esquecido um detalhe. O hambúrguer, ele fica... Dá uma estufadinha quando você frita ele. Então, vou usar aqui, ó. Já usei o cru. Vamos assar bem. Porque é bem fino mesmo. Agora vai dar certo. Vocês vão ver. Aqui eu vou misturar mais. O copo aqui. Mas não dança com ele. Só marca. Agora ele tá mais finequinho. É, já fiz errado. Então sim. Ele vai encolher. Ó, o que a gente vai fazer é diferente. O hambúrguer, vou pegar aqui uma cumbuca agora, ó. Que é maior. Porque ele vai diminuir. É praticamente ele, né? Uma cumbuca. Meio de enchina. Ó, agora eu tô achando que foi, hein? Agora... O copo tá muito pequeno. Exato. Pega uma cumbuca. Agora a gente tá conversando. Agora parece mais como o hambúrguer do McDonald's isso daqui. Meu amor. Pra cozinhar tem que ter felicidade. Pra viver tem que ter felicidade. Então, ó. Fizemos o hambúrguinho número 1. Agora vamos fritar este. Este, este, este. Azeiteou. Daí pegou aqui, ó. Mesmo esquema. Nada pra não fazer besteira. Agora vai. E o hambúrguer do McDonald's não é mal passado. Ele é passado. Acho que tem que ser um por vez aqui. Por causa do tamanho da minha frigideira. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Carninha ficou pronta, ó. Olha como ela diminui. Mas olha como ela tá do tamanho muito mais certinho que o Big Mac. Então faz maior mesmo, que nem eu fiz. Corta um pouco a cumbuca pra ficar mais bonitinha. Que ela vai dar uma encolhida. Bem finequinha mesmo. Daí, ó. Nosso pão de hambúrguer. A carne vai ficar descansando ali um pouquinho. Esse pão de hambúrguer é o clássico aqui do Big Mac, ó. Tá vendo? Com gergelinha. Então o que que você faz? Você vai cortar ele em três. Primeiro, a cabecinha. Você elimina a cabeça, ó. Você tira a cabecinha. Pá. Cabecinha do Big Mac. Depois, você corta aqui no meio. Mas olha... Porque o Big Mac é em três. Daí você tem essas três partes. O que que você vai fazer? Dá aquela pintardinha dourada. Aqui, ó. Só ligou. É só pra dar uma aquecida, uma tostadinha. Levar ali. Aí, ó. Já tá. Profissional, hein? Tá vendo? Deixa ele pá. Tentinho. E agora é só a felicidade. Qual felicidade? Montar. Tem aqui, ó. As três bandinhas do pão devidamente tostadinhas. E daí você vai pegar aqui, ó. Pá. O seu molho colocar na de baixo. Na do meio. Fala espalhadinha. Que é isso? Que é isso, novinha? Você tá vendo? O molho dá pra dois, três sanduíches aqui, viu? Ah, sim. É que você tá pondo bastante também, né? Colocou o molho. E daí você pega a sua cebola. A cebola não. A alface americana. Coloca, ó. Pá. Aquele empunhadinho, sabe? De alface americana. Vai dar a crocância tão característica do Big Mac. Daí você coloca em um deles o pepino. Cortadinho. Cortou o pepino? Fininho, né? Exatamente. O meu pepino é pequeno. No meio eu coloco o pepino? Não, é embaixo. Não, é no meio. O queijo que vai embaixo? Deixa eu ver isso. Esqueci o negócio, hein? Tira aqui, ó. Volta aqui. Embaixo da cebola vai o quê? Embaixo da alface. Até tinha falado cebola. Um pouquinho de cebola antes aqui, ó. Vai cebolinha antes. O meu molho, ele podia tá mais rosê. Podia. Coloquei muita páprica, tô achando. Mas tá igual, tá? Igual. É só a cor. Daí, no de baixo você coloca aquela fatia de queijo industrialito. Tá vendo, ó? Esse é o de baixo? E no do meio? Não, errei. Debaixo aqui você coloca isso. E no do meio você coloca o pepino. Pepino ou breve. Coloca aqui, ó. Hum. Pepinico. Sacou? Um hambúrguer em cada um. O que é isso? Nossa, eu até tô salivando você também, né, Jô? Eu tô. Você tira o pepino do seu Big Mac? Eu não. Hum, é muito bom. É ótimo, né? Então vamos montar bonitinho aqui nessa tabuinha, ó. Ah, tá certo. Hum, parte de baixo. E tem que ter boca, né, pra comer. Parte do meio. Nossa. E a parte de cima. E isso aqui é um Big Mac. Esse é. Big Mac com a receita original, com as coisas que você consegue comprar no seu mercado e fazer em casa. Olha isso daqui, gente. Olha o Big Mac. Bem, vamos ver o sabor, né? Ó, só que esse aqui, se o Big Mac fosse desse tamanho, essa é a parte que podia ser metade, essa é a parte que podia ser metade também. Eu quero experimentar. Hum. É o Big Mac. Como assim? Você não vai deixar experimentar? Hum, nossa. Põe mais fino o pão, vocês vão ver qual é que é. Nossa, me envelhei. Eu não gosto desses melecos. Hum, mano. Tá muito parecido, não é? Gente, é praticamente idêntico o sabor do Big Mac. E quando você amassa e faz a maçaroca... E fica igual. Uhum. Um molho, né? Uhum. Nossa. Pode fazer na casa de vocês, de verdade. Mano, Big Mac não cabe. Esse molho faz toda a diferença. Sabe o que eu quero aprender a fazer? Mac Chicken. Hum. Uhum. Eu amo Mac Chicken. Qual que é o seu sanduíche predilete do McDonald's? Comenta aqui. Eu sou da época que a gente não pedia Big Mac. A gente pedia número 1. Foi há 84 anos. Eu sou antigo assim. Custava 4,85. O número 1. Que era o lanche, a Coca-Cola e a batata. Hum. Animal. Cara, façam mesmo. Façam mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Vocês vão se divertir. É muito gostoso. Até o próximo Bigadinho na Cozinha. Um abraço aqui, ó. Vem cá. Tchau. Tchau.